Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e começamos juntos mais um dia na presença do Nosso Senhor para agradecer por estarmos aqui. Vamos nos fortalecer com o poder do Espírito Santo e nos abrigar nas asas do Altíssimo. Vamos clamar ao Nosso Pai para que nos direcione e nos leve para os Seus caminhos de vitória. E assim, esta vai ser uma semana abençoada em nome de Jesus. Então já escreva os seus pedidos para Deus, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe este vídeo para que a Palavra do Senhor alcance mais vidas. E profetize com fé a nossa frase da vitória. Senhor, derrama as Tuas bênçãos em minha vida e me entrega a Tua vitória, em nome de Jesus. Sinta a vitória de Deus chegando na sua vida. Senhor, derrama as Tuas bênçãos em minha vida e me entrega a Tua vitória, em nome de Jesus. Hoje, segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, nesta semana que começa, e queremos humildemente Te clamar para liberar todos os caminhos da nossa vida e derramar sobre nós as Tuas bênçãos. Somos pecadores, meu Deus, e necessitamos do Teu perdão para seguir em frente e da Tua misericórdia para nos salvar. Clamamos a Ti, Senhor, para que entre com o Teu poder em nossas vidas e muda nossa história. Libera todas as portas que estão trancadas. Afasta os inimigos ao nosso redor. Destrói tudo o que está se colocando na nossa frente e atrapalhando a nossa comunhão contigo. Traga as Tuas bênçãos, Pai querido, e remove todos os obstáculos do nosso caminho. Entra com a Tua providência, Senhor, e envia os Teus anjos de luz para nos proteger das forças do mal. Tira as pedras e espinhos, derruba todas as muralhas e desfaz com tudo o que não pertence a Ti, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, para que venha com o Teu poder sobre nós e muda nossa história. Entra na nossa casa, Senhor, e abençoa cada pessoa. Traga os Teus ensinamentos, meu Pai, e derrama a Tua sabedoria em nossas vidas. Tira toda a ansiedade e angústia da nossa alma. Reconstrói os nossos sonhos, meu Deus. Sara todas as feridas e acaba com a dor. Renova as nossas esperanças, Pai querido. Restaura as estruturas que estão quebradas. Traga a harmonia para os relacionamentos em crise. Desfaz com toda a discórdia. Acaba com as desavenças. E traga o bom convívio, a união e o respeito entre todos. Próspera os nossos caminhos, Senhor, e traga a Tua fartura para o nosso lar. Aumenta a nossa renda, meu Pai, e libera o sucesso para os nossos negócios. Concede um emprego para quem está desempregado e nos abençoa de todas as formas. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde esaminha a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmos 126, versículo 5, e diz assim, Pai amado, em nome de Jesus, quantas vezes choramos sozinhos no nosso quarto, por causa de tanto sofrimento e perseguições que passamos. Tantas lágrimas derramadas, meu Deus, mas que continuamos esperando em Ti. Sabemos, Pai querido, que o Senhor viu todas elas e que vai entregar a nossa colheita e vai nos trazer a vitória tão desejada. Porque o Senhor faz coisas grandiosas para nós. O Senhor é o nosso Deus de milagres, o nosso Deus de vitórias. O Senhor é o nosso Criador e o nosso Pai, aquele que nos fortalece diante de todas as batalhas. O Senhor é o Deus que restaura as nossas vidas e restitui os nossos sonhos, renova os nossos planos e refaz tudo aquilo que o inimigo tirou. O teu poder leva embora toda a dor e sofrimento do passado, perdoa os nossos erros e defeitos, quebra as correntes, tira as amarras que nos aprisionam, corta os espinhos, elimina as setas e dados inflamados do mal e joga por terra com toda a obra das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. serão abençoados pela força poderosa do teu Espírito Santo, que enviará a nossa vitória para honrar e glorificar o teu santo nome. Nada e nem ninguém vai impedir os teus planos de se realizarem nas nossas vidas. A tua vontade se cumprirá em nós e o teu amor nos alcançará e nos preencherá com toda a tua graça. Agradecemos a ti, Pai querido, por tudo o que já fez, que faz e que ainda fará por nós. E em nome de Jesus, nós oramos a ti. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.